A disputa judicial sobre a gestão do arquipélago de Fernando de Noronha chegou ao fim. É o que o presidente Lula assinou a homologação de um acordo entre a União e o Estado de Pernambuco para a administração compartilhada do conjunto de ilhas. A partir de agora, o governo federal e o Estado de Pernambuco serão responsáveis pela gestão administrativa, urbanística e turística da ilha de Fernando de Noronha. O compartilhamento de responsabilidades vai desde a defesa da biodiversidade até o planejamento territorial do arquipélago. A cerimônia de assinatura da homologação do acordo foi realizada no Palácio do Campo das Princesas, sede do governo pernambucano, e contou com a presença da governadora Raquel Lira e do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal. A presença do Supremo Tribunal Federal aqui significa que nós estamos homologando judicialmente um acordo entre a União e o Estado de Pernambuco, colocando fim a uma longa pendência relativamente ao domínio, à propriedade do arquipélago de Fernando de Noronha. Estamos inaugurando uma nova era, uma era que encerramos o litígio e começamos uma era de diálogos de harmonia. O acordo celebrado entre a União e o Estado de Pernambuco foi protocolado pela Advocacia Geral da União no Supremo Tribunal Federal, no dia 10 de março, encerrando assim a disputa judicial. O acordo que nós assinamos, que agora acabou de ser homologado pelo ministro Ricardo Lewandowski, ele vai estabelecer marcos claros de preservação ambiental para a ilha de Fernando de Noronha. Vai estabelecer marcos claros para a gestão urbana. Vai permitir a retomada de investimentos do Estado de Pernambuco na ilha, da União Federal, principalmente dos órgãos de proteção ambiental. Obrigado. Obrigado.